O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, ele declarou à imprensa durante um evento na capital que está muito otimista para a retomada da UFN3, a fábrica de fertilizantes nitrogenados da Petrobras em Três Lagoas. Ele disse que agora em outubro o presidente da Petrobras deve vir a Três Lagoas fazer uma visita nas instalações da UFN3 e para novembro deve anunciar um cronograma para a retomada da fábrica. Segundo o governador, ele está bastante otimista para a retomada da UFN3. Não só o governador, mas vários segmentos da sociedade aguardam com bastante expectativa a retomada desta fábrica, porque a gente sabe da importância da UFN3 para vários setores. E um dos setores que deve ser muito beneficiado com a retomada desta obra é o setor da construção civil, que vive uma expectativa positiva para a retomada desta unidade. Nós preparamos uma reportagem falando justamente sobre isso, como que está o setor da construção civil e qual a expectativa para a retomada da UFN3. A previsão é de que a retomada da unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras empregue mais de 7 mil trabalhadores na construção civil. A fábrica foi paralisada em dezembro de 2014, depois da Petrobras romper o contrato com o consórcio formado pelas empresas Galvão Engenharia e Sinopec. Depois de quase nove anos, a expectativa é de que a Petrobras retome as obras no próximo ano. No próximo mês, o presidente da estatal deve fazer uma visita nas instalações da fábrica para verificar as condições da estrutura e, a partir de então, divulgar um cronograma para a retomada da fábrica, que será incluída no programa de aceleração do crescimento PAC do governo federal, conforme divulgado pelo próprio presidente da Petrobras. E a possibilidade da retomada desta obra é aguardada com grande expectativa por parte dos diversos segmentos da sociedade, entre eles, a construção civil. O setor da construção civil foi o único que fechou com saldo negativo na geração de empregos em julho deste ano, em Três Lagoas, segundo dados do Caged. Mas, segundo o presidente do Sindicato da Construção Civil, este é um setor que emprega muitas pessoas na informalidade, Agora, com a possibilidade de retomada da UFN3, ele acredita que o setor volte a contratar mais pessoas com carteira assinada. O presidente do Sindicato da Construção Civil Pesada, Anivaldo Moreira, adiantou que já está trabalhando no processo para o cadastramento de trabalhadores que poderão trabalhar na obra. Ana, nós estamos muito empolgados, inclusive nós estamos até já fazendo, nos preparando aqui, tem um problema no site, nós estamos corrigindo, onde é que nós vamos começar a trabalhar já essa mão de obra, porque nós não concordamos com essa história que tem que trazer mão de obra de fora, nós entendemos que aqui nós temos muito profissional e capacitado. Então, nós estamos nos preparando com o site já para começar a cadastrar esse pessoal, para na hora que estartar, a gente tenha condições de oferecer essa mão de obra. Nós estamos aqui no mercado, nós demos toda a assistência lá na época, e a gente entende como veio muita gente de fora. Nós passamos ali 16 mil trabalhadores na época. Então, nós não queremos que isso aconteça dessa vez, nós queremos estar preparados. Inclusive, nós estamos marcando aí com o ministro do Trabalho, para reunir com ele sobre essa construção, para tentar ver com ele já participar das negociações, já estar envolvido nela, já preparando para os trabalhadores. Um dos grandes problemas enfrentados em Três Lagoas, segundo Anivaldo, é a falta de mão de obra qualificada para atender a demanda de alguns setores. Por esse motivo, que na construção dessas grandes obras, se faz necessária a contratação de trabalhadores de outros estados. Falta e falta muita, porque nós estamos com a defasagem de montador de andame. Inclusive, nós estamos aqui preparando um curso, nós estamos nos juntando várias entidades para formatar um curso de montador de andame, para atender só aqui em Três Lagoas, que provavelmente se sair esse curso aqui, vai exportar trabalhadores para fora. Mas nós precisamos, isso é só um das profissões, é só como exemplo. Mas a carência é muito grande, mas aqui tem muitos profissionais, que talvez não eram, mas com essas grandes obras que passaram aqui, todos eles ficaram profissionais. Talvez não estão aqui hoje, por causa dessas obras que tem para fora, que estão atendendo. Mas a tendência é ficar tudo aqui e gerar e atender a necessidade daqui, da cidade. Então, vamos lá.